Olá meus amigos aqui do YouTube, amigos e amigas, muito bem-vindos aqui em mais uma aula do 6 para o 7 nessa série que eu abordo frases, dicas de frases, para você que está querendo começar nessa linguagem do 7 cordas você também pode acompanhar a série Fraseando no 7, onde eu faço a mesma coisa, só que daí eu abordo no violão do 7 cordas eu uso a 7ª corda para fazer as frases, só que assim, é bem legal você acompanhar ali também porque sempre dá para aprender alguma coisa nova, como também o cara que toca 7 cordas pode pegar muita coisa nessa aula do 6 para o 7, onde eu fico só até a 6ª corda porque sempre a gente aprende alguma coisa nova o lance aqui é que o 7 cordas que a gente fala é uma linguagem, é um jeito de se tocar você pode tranquilamente tocar o violão do 6 cordas, fazendo a linguagem do 7 cordas não esqueça de se inscrever no canal, já deixa o joinha, isso fortalece muito o canal, me ajuda a continuar com esse trabalho José Miranda aqui falando, seu professor de violão aqui na internet, bora lá a frase de hoje é em Dó Maior vamos analisar então, o que eu fiz aqui nessa frase, lembrando que é muito importante a gente entender o que está acontecendo por isso que eu também faço esse trabalho de análise na frase, harmonia é Dó Maior fiz aqui com sexta, pode fazer aqui Dó Tríade mesmo Ré menor, G7 e Dó o clichêzão aí, 2, 5, 1 bom, então a gente começou aqui Dó, com baixo em Dó mesmo um cromatismo até o Mi lembrando que pega aqui no contra, não é na cabeça do tempo 2, Dó tá? com a partitura aí fica mais fácil de acompanhar Dó com baixo em Mi aí faz aqui, ó Sol, Dó tá? as notas do arpejo de Dó, cai no Ré menor com baixo na tônica mesmo aí vai fazer um arpejo, ó começando da quinta, terça, tônica, sétima pra aproximar aqui pro Sol, que cai com baixo na terça, né? depois Sol com baixo na tônica e daí volta pro Dó 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 um aí casa 2 Ré Ré com baixo em Dó cai no Sol com baixo na terça e já vai fazer essa bordadura acabando na escala então, ó casa 2, ó Ré Dó Beleza? Vamos fazer ela um pouquinho agora com o metrônomo é muito interessante sempre a gente usar o metrônomo, tá? Vou falar uma coisa aqui antes de pôr o metrônomo que eu sempre falo falo em todos os vídeos e friso muito gosto de repetir isso porque é uma coisa às vezes que não entra na nossa cabeça que é a tal da ansiedade fazer parte do nosso estudo a gente quer tocar rápido já quer tocar do jeito que a gente tá escutando na música não é que você tem que tocar rápido você tem que tocar certo se você tá tocando certo rápido já conseguindo beleza, ótimo só que sim se você às vezes tá errando um pouquinho tá pegando uma nota suja é legal você diminuir a velocidade fazer com o metrônomo devagar pra mostrar pro cérebro como ele deve fazer se você mostra o erro ele vai aprender o erro obviamente, tá? é uma coisa meio lógica só que assim mesmo sabendo disso é difícil a gente deixar a ansiedade de lado e estudar devagar isso é muito importante por isso que eu sempre repito e você que me acompanha aqui sabe que eu sempre pressiono essa tecla aí né bora lá então fazemos 75 bpm e ver como é que fica galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixe também seu comentário eu quero saber o que você quer que eu aborde aqui tire suas dúvidas também será um prazer responder vocês será um prazer gravar vídeos de aulas das suas dúvidas de conteúdo que você quer aprender é um prazer receber assim o feedback de vocês, tá? então é isso aí galera não se esqueça também de me seguir nas redes sociais que tá aqui já na tela pra vocês acompanharem valeu galera muito obrigado bons estudos, hein? tchau 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 tchau